Alô? Em que posso ajudar? O seu batimóvel quebrou? Temos que consertá-lo. Eu vou aí já com o meu caminhão de reboque para poder trazê-lo à garagem. Vamos, crianças! Vamos fazer isso! Vamos ajudar! Vamos lá! Olá, crianças! Eu sou o Pipo. Bem-vindos à garagem onde podemos consertar todo tipo de veículo. E hoje, vamos separar o carro do Batman. Aqui vamos nós! Primeiro passo, lavar. Agora que está limpo, temos que secá-lo. Segundo passo, substituir as rodas. Vamos começar tirando as rodas velhas. Vamos substituí-las. Mas agora aqui, pensando um pouco, é Halloween! Claro! Vamos colocar rodas com monstros. Vamos pôr a primeira roda. Depois, a segunda... Depois, a segunda... Pronto! Vamos à próxima etapa! E agora, vamos juntar partes novas. Começamos com um gancho de reboque. Reforçamos o canhão. Vamos juntar um estabilizador. E as suspensões. Uma atrás... Outra à frente. Para impressionar... Vamos colocar no batimóvel um estabilizador de lado. E para andar ainda mais depressa, vamos colocar um motor a jato. Este aqui em forma de abóbora. Ótimo! É perfeito! Pronto! Vamos passar à próxima etapa. Agora, crianças... O que dizem de repintarmos o batimóvel? Vamos usar o aplicador de adesivos para decorar o carro em cores de Halloween. Primeiro de lado. E não vamos esquecer a frente. Que belo disfarce! Está ótimo! E para terminar, o componente-chave. Uma nova asa! Vamos tirar a velha... E substituí-la. E como bônus... Um espetacular símbolo do Batman. Está ótimo! É isso! O batimóvel está pronto! Está assustador! Pronto para sair da noite de Halloween. Vamos embora, crianças! Vejam, há fantasmas! O que vamos fazer? Oh, mas vejam! Eles têm medo do batimóvel! Vejam, estão fugindo! Rápido! Vamos persegui-los! Temos que proteger a cidade! Missão cumprida! Nos vemos em breve para novas aventuras! Inscreva-se agora!